Grafite 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 É coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando ondinha O terra samba é coisa da Bahia Vai clarear, vai clarear Aqui no samba essa onda acabou Vai clarear, vai clareou Aqui no samba essa onda acabou E a gente de avião foi internacional Só usa marca, sapato legal Não resiste ao crime Eu sou por sua titia Essa menina tá tirando ondinha Filosofia é a sua terapia Fica na dela, não gosta de agonia Filosofia é a sua terapia Fica na dela, não gosta de agonia Tá tirando onda, tá tirando ondinha O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando ondinha O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando ondinha O terra samba é coisa da Bahia Tá tirando onda, tá tirando ondinha O terra samba é coisa da Bahia Olha a piroca! Te devolvam, você não quis, te devolvam, você só quis Essa mania de beijar na minha boca Essa mania de beijar na minha boca Depirulite, você não quis, depirulite, você só quis Minhas raízes só beijaram na minha boca Desse namoro que me enrosco todo Desse susurro que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Desse namoro que me enrosco todo Desse susurro que me deixa louco Desse jeito bom com quem vou ficar Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco Tô fraco Eu fiquei de pé na bamba, Joaninha me deixou De pé na bamba, todo mundo vai ficar De pé na bamba, ele nunca batou namorado Eu fiquei de pé na bamba, Joaninha me deixou De pé na bamba, todo mundo vai ficar De pé na bamba, ele nunca mais foi namorado Encontro da banda De pirulite você não quis De pirulite você só quis Vim aos pais só beijando a minha boca Vim aos pais só beijando a minha boca Nesse namoro que eu enrosco todo Nesse susto que me deixa louco Desse jeito vou com quem vou ficar Nesse namoro que eu enrosco todo Nesse susto que me deixa louco Desse jeito vou com quem vou ficar Tô fraco, 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 tô fraco Tô fraco Eu fiquei de pé na mão, a Joaninha me deixou de pé na mão Todo mundo vai ficar de pé na mão Velho que amassou namorado Hey coxa-pemba Eu fiquei de pé na pampa A gente eu aninha me deixou De pé na pampa Todo mundo vai ficar de pé na pampa Velho que amassou namorado Escoxa-pamba porque... Tô fraco! Women together! Estou fraco Estou fraco Estou fraco Estou fraco No terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, no terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A pedreira e estribeira E vira e mexe a noite inteira No meio da ladeira Vai levantar poeira A pedreira e estribeira No terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Meu bem, no terra samba é assim Swing, swing pra você e pra mim Me sinta no corpo a razão de existir No samba e no samba eu quero ficar Olha lá, nada mal Tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal, tira o terra samba, não é nada mal Que legal, é só entrar no crime e liberar geral Nada mal Se vai! Debolado me louco, se ama, é só que loucura Quando me lança, tem um olhar E vem de frente, vem de planta, no swing do terra Essa menina quer me namorar Eu rebolado e me enlouquece, a meu Deus que loucura Quando me lança, tem um olhar E vem de frente, vem de planta, no swing do terra Essa menina quer me namorar Mostra que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Vem me beijar Mostra que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Vem me beijar Toda linda e sensual Fica tamanhosa quando faz fial Mas o meu coração por ela bate milhão de vezes E faz o velho, passa mal Toda linda e sensual Fica tamanhosa quando faz fial Mas o meu coração por ela bate milhão de vezes E faz o velho, passa mal Mostra que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Vem me beijar Mostra que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Vem me beijar Mostra que beleza, já me conquistou Dá fim de tudo pelo seu amor Agora veja só o que vai dar Ela me convidando pra samba Mostra que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Vem me beijar Mostra que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Vem me beijar Mas essa gata já me conquistou Já fiz de tudo pelo seu amor Já fiz de tudo pelo seu amor Agora veja só o que vai dar Ela me convidando pra samba Mas essa gata já me conquistou Já fiz de tudo pelo seu amor Agora fiz de tudo pelo seu amor Agora veja só o que vai dar Ela me convidando pra samba Mas que beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Me beijar E se mamar não conver pro seu amor Me beijar Mas essa beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Me beijar Mas essa beleza, mostra que beleza Ai, 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 se ama bonito, samba no terra Me beijar Música A cidade tremeu, balançou o terra O terra sempa chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra Todo mundo viu, a cidade tremeu, balançou o terra O terra sempa chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra Todo mundo viu Lá na Bahia, ninguém se segura, sai a canoa e entra a mulata Marraça, marraça, por onde passa a vir O povo todo feliz já canta O povo todo feliz já canta A cidade tremeu, balançou o terra O terra sempa chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra Todo mundo viu, a cidade tremeu, balançou o terra O terra sempa chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra Todo mundo viu, e caspão se tira para o céu Sou o seu morango, o pão de mel E as doze dia para o céu Sou o seu morango, o pão de mel Simba! O povo todo feliz já canta O povo todo feliz já canta A cidade tremeu, balançou o terra O terra sempa chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra Todo mundo viu, a cidade tremeu, balançou o terra O terra sempa chegou, a cidade tremeu, sacudiu o terra Todo mundo viu, e caspão se tira para o céu Sou o seu morango, o pão de mel E caspão se tira para o céu Sou o seu morango, o pão de mel Tracete! 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 Tigue, 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 tigue-tigue-ê Tigue, tigue, tigue-tigue-ê Tigue, tigue, tigue-tigue-ê Tigue, tigue, tigue-tigue-ê Vou botar a mão no tapas aqui e começar a tocar A galera entra no clima querendo samba Todo mundo me seguindo, levantando as mãos Devagar, devagarinho cantando esse refrão Cadê? Tigue, tigue, tigue-tgue-ê Tritititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit Uma mãozinha na cabeça e outra para o céu Sou do terra, samba, lápis de mel Uma mãozinha na cabeça e outra na cintura Sou do terra, samba, ninguém me segura Uma mãozinha na cabeça e outra para o céu Sou do terra, samba, lápis de mel Para com Deus Para com Deus Para com Deus Para com Deus Só em lá pra ver Todo mundo junto nesse carnaval Quero pensar que gira a galera do mal Só em lá pra ver Todo mundo junto nesse carnaval Quero pensar que gira a galera do mal Uma mãozinha na cabeça e outra na cintura Sou do terra, samba, ninguém me segura Uma mãozinha na cabeça e outra para o céu Sou do terra, samba, lápis de mel Uma mãozinha na cabeça e outra na cintura Sou do terra, samba, ninguém me segura Uma mãozinha na cabeça e outra para o céu Sou do terra, samba, lápis de mel Só ir lá pra ver, só ir lá pra ver Todo mundo junto nesse carnaval Quero ver sacudir a galera do mal Só ir lá pra ver, só ir lá pra ver Todo mundo junto nesse carnaval Quero ver sacudir a galera do mal Oh, na, 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 na Eu te trouxe uma rosa flor pra te dar Como prova do meu amor Te mostrar E quando você me pega, me abraça, me beija, me deixa no ponto Coração acelera de tanto desejo, não quer mais parar Eu não tô bobeira Não brinca comigo, eu não sou brincadeira Pega aqui, pega assim, pega aí, pega aqui, pega assim na minha mão Pega aqui, pega assim, pega aí, pega aqui Pega aqui, pega assim, pega aí, pega aqui, pega assim na minha mão Pega aqui, pega assim, pega aí, pega aqui Pega aqui, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pegale aí, pega lá Eu não tô bobeira Não brinca comigo, eu não sou brincadeira Eu te trouxe uma roda-flor pra te dar Como prova do meu amor te mostrar E quando você me pega, me abraça, me beija, me deixa no ponto Coração acelera de tanto desejo, não tem mais parar Eu não sou bobeira, não brinca comigo Eu não sou brincadeira Eu não vou bobeira, não brinca comigo Eu não sou brincadeira Pega aqui, pega sim, pega aí, pega aqui, pega sim na minha mão Pega aqui, pega sim, pega aí, pega aqui no meu coração Pega aqui, pega sim, pega aí, pega aqui, pega sim na minha mão Pega aqui, pega sim, pega aí, pega aqui no meu coração Eu não sou bobeira, não brinca comigo Eu não sou brincadeira Eu não sou brincadeira Eu não sou bobeira Não brinca comigo Eu não sou brincadeira Eu não sou bobeira Música Música Eu te quero feliz e mais Eu te quero feliz e mais E pote a mão na cintura, vai! Passe a mão no cabelo Pote a mão no joelho Passe a mão no ombro Passe a mão no joelho Passe a mão no joelho Passe o dedinho na boca Assim, ó! Passe a mão no joelho E as duas mãos sendo de cima Batendo na palma da mão Até o segurança também Deu um rito de alegria Deu um rito de alegria E você pode estampar E você pode estampar E você pode estampar Esse som é de Deusa Samba beleza Esse som é divina Samba cristina Esse som é divina Samba Deu um rito de alegria Deu um rito de alegria As bozinhas pra cima Pro lado e pro outro e começa a gritar As bozinhas pra cima Pro lado e pro outro e começa a gritar As bozinhas pra cima Pro lado e pro outro e começa a gritar As bozinhas pra cima Pro lado e pro outro e começa a gritar Eu coloquei as bolsinhas acima do seu jovem Lá na Bahia, eu levantei as bolsinhas de sol Eu coloquei as bolsinhas acima do seu jovem Lá na Bahia, eu levantei as bolsinhas de sol E bote a mão na cintura Vai Fabiano Bote a mão no cabelo Bote a mão no joelho Bote a mão no umbrinho E agora o dedinho safado na boca vai danar E as tuas mãozinhas acima batendo na palma da mão Bola a segurança Vem o grito de alegria Vem o grito de alegria As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar As mãozinhas pra cima, pro lado e pro outro e começa a gritar As mãozinhas pra cima A segurança também, a mãozinha pra cima Vai Pro lado e pro outro E começa a gritar Gostou? Pega a lapadeira Chama a lapadeira, bota ela pra espregar Essa roupa sujada, que tá na hora de levar Tava lá na pele, o pau de água com sabão Se ficar bem limpo, me joga o desce em sua mão A lapadeira lava a roupa da criança Lava a roupa do titinho, lava a roupa do rapaz A lapadeira esfreque, pega a rouparinha Deixa tudo bem, limpinho, quer o tempo? Como é que faz? Tregue, 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 tregue Pega a lavadeira Já lavou o enxado Desfregue o alfeijão Vai estender no faral No fundo do quintal Tregue, 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 tregue Tregue a lavadeira Já toseu enxado Desfregue o alfeijão Vai estender no faral No fundo do quintal Tregue o alfeijão Chama a lavadeira, bota ela pra estregado E dá roupa sujada E dá na hora de limpar Dava lá na pele, o pau de água com o sabão Se ficar bem limpo, me joga o desce em sua mão A lavadeira lava a roupa da criança Lava a roupa do titinho Lava a roupa do rapaz A lavadeira os gregues pegam a roupa do carinho Deixa tudo pra ele ver Eu quero ver como é que faz Pega a lavadeira Já lavou o enxatou E desfregue ao feijão Vai estender no farol Do fruto do que e tal? Pega a lavadeira Já doce ou enxatou E desfregue ao feijão Vai estender no farol Do fruto do que e tal? A lavadeira lava a roupa da criança, lava a roupa do titio, lava a roupa do rapaz A lavadeira esfrega, pega o carinho, deixa tudo bem e bem, eu quero ver como é que faz Fregue, esfregue, 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 esfregue a lavadeira Já lavou o enxador, desfregou e alfejou Vai estender no faral, no fundo do quintal Esfregue, 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 esfregue a lavadeira Já trouxe o enxagado, desfregue o alvejado Vai esprender no varal, no fruto do trital Esfregue, 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 esfregue a lavadeira Vila! Essa é a onda, essa é a onda do carro de mão Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz A onda do carro de mão é assim que se faz Eu vou mostrar para a menina e para o rapaz A onda do carro de mão é assim que se faz Hoje eu eu seguro a sua mãozinha Depois aliso com o carinho a sua cinturinha E pire o corpo pra frente e os braços pra trás A onda do carro de mão é assim que se faz A mocinha vai na frente e o bolsinho vai atrás Empurrando a mocinha pra frente e pra trás Que lhes é essa, meu rapaz? Carro de mão, badaba, badaba Carro de mão, badaba, badaba Carro de mão, badaba, badaba Comigo! No minutinho, minutinho eu vou Nesse carrinho eu vou até Belô Esse me baixo levantando as mãos E sou na solidão nesse som de Salvador No minutinho, minutinho eu vou Nesse carrinho eu vou até Belô Nesse me baixo levantando as mãos E sou na solidão nesse som de Salvador Carro de mão, badaba, badaba 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 Esse é a onda, esse é a onda do carro de mão, badaba Carro de mão, badaba, badaba Carro de mão, badaba, badaba Comigo! Pra frente, pra frente, pra frente Meu irmão, vou ensinar Entre nessa onda, a onda do Carro de mão, pra trás, vai Pra trás, pra trás, pra trás Eu e meu irmão, vou me ensinar Entre nessa onda, a onda, a onda do Carro de mão, caiu de mão, badaba Carro de mão, badaba Carro de mão, badaba Esse é a onda, esse é a onda do Carro de mão, badaba Carro de mão, badaba Carro de mão, badaba E pire o corpo pra frente e os braços pra trás A onda do carro de mão e assim se faz A mocinha vai na frente e o mocinho vai atrás Empurrando a mocinha pra frente e pra trás Que luz é essa, meu rapaz? Carro de mão, padam, padamadabá Carro de mão, padam, padamadabá Carro de mão, padam, padamadabá Vamos, bora comigo, vai! No minutinho, minutinho eu vou, nesse carrinho eu vou até Belu Esse mim baixo levantando as mãos, estou na solidão nesse som de Salvador No minutinho, minutinho eu vou, nesse carrinho eu vou até Belu Esse mim baixo levantando as mãos, estou na solidão nesse som de Salvador Esse é a onda, esse é a onda do carrinho de mão Do carrinho de mão Quero te dar um banho, quero te dar um banho no chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo, deixando os sabonetes correnhar Toma quando é bom, 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 a gente pode fazer no banheiro Cantando até debaixo do chuveiro, batendo o corpo todo o delirar Quero te dar um banho, quero te dar um banho no chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo, deixando os sabonetes correnhar Toma quando é bom, 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 a gente pode fazer no banheiro Cantando até debaixo do chuveiro, batendo o corpo todo o delirar Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subir da mão Que emoção, agora estregue atrás, isso aqui tá bom demais Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subir da mão Que emoção, agora estregue atrás, isso aqui tá bom demais É o verão amor, que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor, levanta logo o meu astral Quero uma pequena, uma lourinha geladinha Pra baixar essa quinturinha, que mexeu com minha pressão Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra samba, acompanha o que eu vou te ensinar Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra samba, acompanha o que eu vou te ensinar É o verão amor, que mexe com minha cabeça Provoca todo esse calor, levanta logo o meu astral Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subir da mão Que emoção, agora estregue atrás, isso aqui tá bom demais Pegue no joelhinho, com muito carinho, vai subir da mão Que emoção, agora estregue atrás, isso aqui tá bom demais Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra samba, no banho o que eu vou te ensinar Vem de bandinha, se ligue e entre nesse samba Venha quebrar com terra samba, no banho o que eu vou te ensinar Quero te dar um banho, quero te dar um banho de chuveiro Agora estou lavando o seu cabelo, deixando os sabonetes corregar Samba, quando é bom, 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 a gente pode fazer no banheiro Sentando até debaixo do chuveiro, fazendo como o tomo delirar Simbora! Simbora! Tudo que vai mexendo, vai! Opa! Vem de bandinha, se ligue, vai! Vem de bandinha, se ligue, vai! Tô procurando a namorada que me faça feliz Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz que me paquera É que me paquera aí, que hoje eu tô à toa pra beijar você É que me paquera, é que hoje eu tô à toa pra beijar você Com viagem pro caribe, tudo pago pra vai Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz que me paquera É que me paquera aí, que hoje eu tô à toa pra beijar você É que me paquera, é que hoje eu tô à toa pra beijar você Tô procurando a namorada que me faça feliz Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz que me paquera É que me paquera aí, que hoje eu tô à toa pra beijar você É que me paquera, é que hoje eu tô à toa pra beijar você Vou viajar pro Caribe, tudo pago pra país Se tem alguém aí, leva tudo e é de dito Não me paquera, não me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Não me paquera, não me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Será que é você que está com a conta acima? Será que é você que já entrou no clima? Será que é você que está com a mão pro céu? E de lado, verde, banda pra lua de mel Será que é você que está com a conta acima? Será que é você que está com a conta acima? Será que é você que está com a conta acima? Será que é você que está com a conta acima? Não me paquera, não me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Não me paquera, não me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Não me paquera, não me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Não me paquera, não me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Não me paquera aí Será que é você que está com a luta acima? Será que é você que já entrou no clima? Será que é você que está com as mãos do céu? De lá, de banda, da lua do céu Eu me paquera, eu me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Eu me paquera, eu me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Eu me paquera, eu me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Eu me paquera, eu me paquera aí E hoje eu tô à toa pra beijar você Eu me paquera Vai na manteiga, meu filho Mamãe me dá um real que eu vou pro pagode Leva meu pincel pra dar um saco E a galera subi, quer se jogar E na cidade só quem é da noite vai valer Quando rola o som, todo mundo é rico O grafite e meio pra balançar Esfrega as mãos, bote na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga E os chegam as mãos, bote na nuca E os chegam as mãos, bote na nuca Vai na manteiga, 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 manteiga Vai na manteiga, galera Mamãe, me dê um real que eu vou pro pagode Leva bem o pinzinho, cada um se acorde E a galera do bem quer se jogar Joga, se joga E na cidade também era a noite, pai, falei Mas como rola o som, todo mundo é rei Grafite e meio, tá balançado Me entrega as mãos Bote na música Vai na manteiga, 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 manteiga Me entrega as mãos Bote na música Vai na manteiga, 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 manteiga E desce no compasso da manteiga, defensobe minha nique, me curou para balar Esse negócio dá um pouco na menina, levantando a mão em cima, me faz pra detonar E desce no compasso da manteiga, defensobe minha nique, me curou para balar Esse negócio dá um pouco na menina, levantando a mão pra cima, me faz pra detonar E a galera joga baixinho, joga bem baixinho agora Joga a mãozinha lá em cima, galera, e bate na palma da mão E agora o nosso dançarino aí Olá Jailson, vai lá pra frente Vira a bundinha pras mulheres Ô Pikachu, vai lá pra frente Agora é a vez dos homens Cadê o grito dos homens? É... Vem pra cá, piscachinho Vem pra cá um pouquinho Vem pra cá Agora ensina a galera a manteiga Vai, vai Esfrega as mãos Bote na nuca Vai na manteiga 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 E a galera aí embaixo Dança também Vamos dançar todo mundo Cadê os homens? Quero ver os homens dançando também Vai lá Agora só os homens descendo Vai, vai Esfrega as mãos Bote na nuca Vai Vai na manteiga 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 Agora as mulheres Jairzo Ô, Pikachu Vem pra cá Vem cá, Pikachu Deixa só o Jairzo na frente aí Cadê o grito das mulheres? Ah, ah Você ganhou, hein, Jairzo É Vai lá Esfrega as mãos Bote na nuca Vai na manteiga 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 Esfrega as mãos Bote na nuca Vai na manteiga 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 Agora fala pra frente, Pikachu Agora veja os homens Cadê os manos? Cadê os pit bichas? Não tem aqui arara Não tem pit bichas Esfrega as mãos Bote na nuca Vai na manteiga 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 Esfrega as mãos Bote na nuca Vai na manteiga 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 E desce no espaço da manteiga Depois sobe o vienega e segurou para balar Esse negócio dá o fogo na menina Levantando a mão em cima, com o espaço pra detonar E estrega as mãos, bote na nunca Para a manteiga, 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 manteiga E estrega as mãos, bote na nunca Para a manteiga, 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 manteiga Olha o bicho, o som! Vai aí, galera! Vai! Chegou! O bicho, o sol, o pet, faz toda parada Meu carro, o velho, o chão, é minha gata, é tudo que nada Meu som é fantadão, seguro é meu irmão Eu faço o movimento que arrasa a mosquidão Vem nessa onda, nessa onda, bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé no chão Vem nessa onda, nessa onda, bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé no chão Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas quem for bicho solto, faça tudo que eu faço Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas quem for bicho solto, vamos lá, galera! Tremendão, tremendão Vai, vai, vai! Vai, vai! Os rismandos te ajudam, vai levando a vida Sou isolado, passa o coração Esqueça com a grafite, está premendo a vida Na%, tá usando bicho solto, cante essa canção Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas quem for bicho solto, faça tudo que eu faço Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Vai ser bom bicho solto, vai embora galera Tre Livingão, tre Livingão Vai vai, vai vai, vai vai ir 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 Vai bicho solto Chegou Bicho solto, pé de peito na parada Meu carro é no chão, a minha casa é turbinada Meu som é pancadão, cintura é meu irmão Eu faço o movimento que arrasa muito Então vem nessa onda, nessa onda Bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé de chão Então vem nessa onda, nessa onda Bicho solto, meu irmão Vai todo largado, arrasa o pé de chão Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas que bom, bicho solto, faça tudo o que eu faço Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Vai sentar o bicho solto, bora Trementão, trementão Febai, febai, febai Febai, febai, febai Febai, febai, febai Febai, febai, febai O seu chegado vai levando a vida Sorriso, largo, faço o coração Deixa que uma grafite, está feliz da vida Na onda do bicho solto, acontece a canção Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas que bom, bicho solto, faça tudo o que eu faço Com o dedo lá em cima, eu já quebrei embaixo Mas que bom, bicho solto, bora Trementão, trementão Febai, febai, febai Febai, febai, febai Febai, febai, febai O terra soma tem uma dança que é sucesso na Bahia O terra soma tem uma dança que é sucesso na Bahia Dança papai, vovó e titia Dança papai, vovó e titia Se você não aprendeu, pode chegar Se você não aprendeu, pode chegar Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Boneco doido, vai boneco doido E você dança, canta, pode se soltar Mexa o teu corpo, deixa balançar Balança os teus braços, jogue para o lado Bata na palma, você vai gostar Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido Faz o movimento que a galera vai também ganhar Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido Faz o movimento que a galera vai também ganhar O Terração bateu uma dança que é sucesso na Bahia Dança papai, fobó e titia Dança papai, fobó e titia Se você não aprendeu, pode chegar Se você não aprendeu, pode chegar E eu vou jogar a dança e você vai me acompanhar Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido Faz o movimento que a galera vai me acompanhar Boneco doido, vai boneco doido Vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai te acompanhar E você dança, canta, pode se assombrar, mexa seu corpo, deixa balançar Balança os seus braços, troca o barulhado, pata na palma, você vai gostar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem seu povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai te acompanhar Boneco doido, vai boneco doido, vem boneco doido, vem pro povo, vem se balançar Boneco doido, vai boneco doido, faz o movimento que a galera vai te acompanhar Simbora! Isso é grafite, viu mãe? E aí